Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Quero começar por dizer que o PSD converge na preocupação essencial que é transversal a todos os projetos e que são o combate à desertificação do interior do país e correção das assimetrias regionais. São iniciativas destas que ainda mantêm o interior com alguma esperança no futuro. O nível dos desequilíbrios regionais que Portugal apresenta não é próprio de um país desenvolvido, mas sim de um país atrasado. Quando em dois terços do território vivem apenas 13,5% da sua população com tendência para decrescer, algo está mal. Quando não há nenhum sobressalto cívico ou político perante este estado de coisas, ninguém se poderá queixar do envelhecimento acentuado das populações do interior, da subutilização das suas infraestruturas, do seu fraco dinamismo empresarial e do abandono dos seus solos e florestas. É urgente inverter esta dinâmica de esvaziamento e de morte lenta. É obrigatório implementarmos medidas drásticas e não apenas receitas que o passado já comprovou serem incapazes de resolver, seja o que for. Se quiser ter algum sucesso, o Governo está condenado a atrair mais investimento, mais empresas e mais postos de trabalho para estes territórios. No discurso e nas palavras, o interior é uma prioridade. Nas políticas desenvolvidas, o interior continua esquecido. O PS e a esquerda parlamentar fala, mas não faz. E a melhor prova é que ainda na passada semana chumbou as propostas apresentadas pelo PSD que promoviam a sério a coesão territorial e a valorização do território do interior. Inclusive, e já aqui foi referido, inclusive a que sugeria que os futuros serviços públicos fossem lá preferencialmente instalados. Para o PS, o Estado tem uma particular responsabilidade no processo de concertação espacial da população, por isso, ser o único responsável pela localização dos seus próprios serviços e pela definição das suas próprias políticas de fixação de pessoas e de emprego. Para o PSD, o desequilíbrio do país é um dos maiores insucessos da nossa democracia. Precisamos todos de interromper o ciclo vicioso que faz com que, em muitos territórios, as pessoas saem porque não há oportunidades. E é porque saem que as oportunidades ainda se reduzem mais para os que ficam. Termino, Sr. Presidente, dizendo que ou este tema é colocado no topo da agenda das prioridades como sendo um verdadeiro desígnio nacional ou não saímos deste crescente degredo. O PSD tudo fará para que agora e de uma vez por todas passemos das palavras aos atos. Contem connosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.